Por que Lucinha Lins ainda usa o sobrenome do ex? Mesmo casada há 40 anos com o segundo marido, a atriz continua usando o nome que herdou de Ivan Lins. Ter mantido o nome do meu primeiro marido não mudou em nada meu casamento atual. Lúcia Maria Werner Viana é o nome de solteira da atriz. Quando se lançou como cantora no início da década de 1970, ela tinha acabado de se casar com o cantor e compositor Ivan Lins. E Lucinha não só incorporou o sobrenome do então marido aos documentos, como decidiu usá-lo na vida artística. Lucinha e Ivan fizeram várias parcerias musicais e ainda construíram uma família com dois filhos. Mas o casamento chegou ao fim depois de 11 anos. Pouco antes de assinar o divórcio, Lucinha recebeu uma ligação do advogado. Ele disse, Lucinha, como é que vai ficar seu nome? Porque é comum voltar a ter o nome de solteira depois da separação. Eu fiz assim, caraca, vou ter que mudar todos os meus documentos. Foi a única coisa imediata que me passou pela cabeça de preguiça. Além de ter que mudar os documentos, ela já tinha estreado como atriz na época. E o nome, Lucinha Lins, estava consolidado. O advogado então informou que ela poderia manter o sobrenome do ex, desde que entrasse em contato com Ivan para saber se havia alguma objeção. O Ivan disse a seguinte frase, caraca, você vai ter que mudar todos os documentos, que saco. Tivemos uma crise de riso, porque eu disse, foi exatamente o que eu falei. Sem objeção do ex-marido, ela manteve o Lins em seu nome. Logo em seguida, Lucinha estreou um espetáculo ao lado do ator Cláudio Tovar. Os dois se apaixonaram nos palcos e oficializaram a união em 1983. Apesar de ter se casado de papel passado, ela não adotou o sobrenome do segundo marido. Mas isso nunca foi uma questão para Cláudio. Segundo a atriz, as pessoas nem atrelam mais o Lins a seu ex. As pessoas sabem que eu sou a mulher do Cláudio e muitas nem se lembram que fui casada com o Ivan Lins. Eu sou a Lucinha Lins, mas eu sou a senhora Cláudio Tovar. Ponto. Juntos, há mais de 40 anos, Cláudio e Lucinha tiveram uma filha. Os dois são muito discretos em relação à vida pessoal, mas a atriz costuma se declarar o companheiro nas redes sociais. Meu marido, meu amor, meu amigo. Luxo mesmo é ser amada por você. Te amo demais. Assim como Lucinha, Cláudio é um eterno apaixonado. Isso aí é amor, é carinho, é amizade, é companheirismo, é compreensão. E a relação duradoura é pautada tanto na vida amorosa como na profissional. Eu e o meu marido lindo na exposição de seus quadros maravilhosos. Sou fã número um. Sabia que Lucinha Lins e Cláudio Tovar são casados há tanto tempo? O que acha dela ter mantido o sobrenome do ex-marido? Zapiando. Zapiando.